Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. João 1, 2 e 3. O profeta Moisés afirmou, No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. Temos aqui o início do relato da criação do mundo. No final do capítulo 1 de Gênesis, o universo estava acabado após seis dias de trabalho. O evangelista João esclareceu que quem fez isso foi Jesus. Jesus é o legítimo criador de todas as coisas. Todas as formas de vida que existem na terra, nos ares, nos mares, nos rios. Todos os micro e macro organismos. Todas as substâncias químicas e biológicas. Bactérias e fungos. Todos os bilhões de planetas. Tudo que existe no micro e no macro universo. Foi criado por Jesus Cristo. Jesus é um com o Pai. Ele é Deus eterno, imutável, transcendente, onipotente, onipresente e onisciente. Jesus é eternamente gerado do Pai. É essencialmente divino e humano. Sendo Jesus eternamente Deus. Ele é o autor da criação. Aquele que com poder trouxe a existência a todas as coisas. Que benção termos um Salvador tão poderoso que criou todo o universo e o mantém. E ao mesmo tempo se fez Cordeiro Santo. Que entregou sua vida em sacrifício por amor de nós na Cruz do Calvário.